Caramba, o bicho já tá me seguindo, tá vendo? O bicho já com o bicho... Você corre que vai um louco agora, velho. Ou você mata... Ou você corre. Só que eu tô com pouca vida, velho. Eu vou morrer aqui. Corre, maluco! Fala, galera! Aqui quem fala é o Leandro Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vamos aqui de Cube World, que é um jogo novo que lembra Minecraft. E aí talvez você já esteja se perguntando, ué, mas um Minecraft novo e tal? É parecido, mas não é a mesma coisa. É um jogo baseado em cubos, assim como Minecraft também. Deixa eu ver se eu mato. Vou matar essa ovelha aqui. Só que, como vocês estão vendo aqui, ele é um jogo com uma pegada diferente. Ele é mais voltado pra aventura do que pra criação. Minecraft, ele tem aventura, sim, mas ele é mais criação. Então esse daqui já é voltado mais pra aventura e exploração. Então você vai encontrar esse cenário que é bem legal, cara. É muito rico em cores, é muito rico em monstros, em golems e o escambau. Você acha uma porrada de animais aqui. Então é bem diferente e provavelmente eu vou estar fazendo uma série disso aqui no canal, porque vai ter bastante coisa pra mostrar. Tem um sistema de craft que você vai craftando as coisas e criando coisas também. Só que é bem diferente, o craft desse daqui não é bem pra você criar, tipo, picareta ou escambau. É diferente, pelo menos eu até agora não criei nenhum item nesse sentido. Você sobe de experiência e aqui você tem classes. Então você pode ser mago, você pode ser arqueiro, você pode ser humano, você pode ser golem, se eu não me engano. Você pode ser sapo, você pode ser mais... tem mais alguma coisa que eu não lembro direito que você pode ser. Mas tem outras coisas também. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do sistema do jogo. Eu não vou estar andando muito aqui pra explorar tanto o mapa. O mapa é bem, bem gigante, o mapa é bem grande. Dá pra vocês verem aqui. Tem cidade, tem tipo uns vilarejos e tal. Na cidade você compra coisas, você tem lojinha, tem cama, tem... É parecido com o Minecraft, só que um pouquinho diferente, né? Como eu disse, a pegada é diferente. Eu como humano, eu tenho a habilidade de escalar. Quer ver? Vou dar uma escalada aqui. Tenho a habilidade de escalar, ó. E ele usa estamina. Tem também... Tá dando uns lagzinhos aqui. Ele usa estamina também pra dar essas esquivas. Porque tem muito combate nesse jogo aqui. Ele é mais voltado pra aventura, como eu falei. Mais ação do que criação. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui o menu dele. Eu não vou explorar muito nesse vídeo. Esse vídeo vai ser mais pra mostrar o jogo. Então vamos aqui pro menu. Você pode usar teclas de atalho ou você pode usar o ESC. Aqui ele vai falar o que cada tecla faz. No mouse e tal. Ele é todo em inglês. Desculpa aí. Ele vai explicar o que cada um faz. Eu não vou falar direito. Qualquer coisa vocês dão um pause aí pra vocês estarem vendo melhor. Aqui ele vai falar sobre as habilidades. Você vai upando a habilidade quando você vai subindo de nível. Você pode ter pets também. Como no Minecraft que você ia lá e adestrava o lobo e tal. Você ficava com o lobo. Aqui são... Eu acho que é seu nível. Ainda não subi. Aqui é o sistema de craft. Pra você fazer as coisas é bem diferente. Você precisa estar num lugar específico com item específico. Por exemplo, tem poção. Você vai fazer poção. Você tem que ter o frasco da poção que você compra na loja. Você tem que estar num lugar que tem água pra você poder fazer a poção. E você tem que ter o item da poção também. É bem legal. É bem diferente aqui. Aqui tem algumas coisas que eu posso craftar e tal. Ok. Aqui já é o meu inventário. São os itens que eu tenho. Por exemplo, eu tenho uma espada. Eu posso usar a espada. Ou eu posso usar esse tacap. Ou eu posso usar esse escudo. E cada um deles eu vou ter um tipo de golpe diferente. Um tipo de defesa no caso do escudo. E tal. Então eu só arrasto. Eu pego o item e arrasto. E tiro o outro. Se eu for uma espada, eu pego aqui, arrasto e tiro o outro. Agora eu vou estar, por exemplo, com a espada. Estou aqui com a voz bem. Agora eu tenho a espada, certo? Eu estou jogando como humano. Agora eu tenho a espada. Eu estava com o tacap e eu posso pegar o escudo também. Então, você não cria nada. Esses blocos aqui. Ah, vou craftar. Vou pegar madeira. Não existe isso. Nesse jogo, você não crafta pegando os itens. Vocês podem perceber que tem muitos bichos aí diferentes no mapa. Está dando um lagzinho ali. Tem vários bichos diferentes no mapa. E você vai ganhando experiência quando você mata eles. Você vai subindo de experiência. E você vai melhorando as suas armas também. Na medida que você vai subindo a sua experiência. Volta e meia, você está andando pelo mapa. Tem um bicho próximo de você e ele vai te seguir. E aí você escolhe entre correr e matar ele e tal. Aqui tem, cara, tipo um pônei. Eu não sei se eu posso pegar ele. Um cavalo. Eu acho que eu posso... Cara, eu acho que eu posso... Caramba, o bicho já está me seguindo. Está vendo? Eu estou mexendo com o bicho. Você corre que é um louco agora, velho. Ou você mata ou você corre. Só que eu estou com pouca vida, velho. Eu vou morrer aqui. Corre, maluco. Cacete, mano. Mexer com quem está quieto? É o que dá, velho. Você mexe com quem está quieto, você se rasca. Então... Nossa, está rolando uns fights aqui próximos, cara. Então, eu vou correr aqui até esse bicho desistir de mim. Ou eu conseguir subir em algum lugar. E despistar ele. Beleza, ele parou. Desistiu. Então, você for mexer com alguém. Você tem que estar preparado para você mexer com esse bicho. E também ficar muito ligado no mapa. Como vocês viram ali, tinha uns caras perseguindo ali. Cara, tudo quanto é bicho aqui. Você passou perto. Principalmente... Olha, já tem uma galera me seguindo aqui. Você passou perto. Dependendo do bicho, ele vai atrás de você na hora. Eu acho que ele nem pensa duas vezes. Eu vou subir nessa árvore aqui, velho. Porque senão a galera vai vir atrás de mim. Eu acho que eu vou acabar o vídeo por aqui. Já que eu não tenho vida nenhuma. Olha a galera perseguindo ali embaixo. Então, cara. Fila de uma égua, mano. Como é que esse bicho foi parar ali? Caramba. Ah... Bora. Vamos ver se eu vou subir aqui e se ele vem também. Então... Tá vindo? Não. Tá vindo sim. Cara, mas que bicho chato do cacete, velho. Será que eu mato essa merda? Morri. Então, pessoal. É basicamente isso. Eu não vou reviver aqui agora. Eu vou deixar essa bosta parada aqui. Então, eu espero que vocês curtam aí. Vai ser uma sériezinha que eu vou estar fazendo desse jogo. Esse jogo foi mais para mostrar para vocês as funcionalidades. Eu vou fazer mais vídeos mostrando como fazer as poções e tal. Vocês viram aqui embaixo tem HP e MP. O HP é a vida, né? O MP eu ainda não sei direito. Não sei explicar especificamente o que é. Se seria mana. É uma espécie de RPG isso aqui. Então, é bem legal de se jogar. O mundo é bem feitinho. São cubos, mas são bem feitos. E eu espero que vocês curtam aí a série. Eu vou estar trazendo em breve. É isso aí. Muito obrigado. Não se esqueça. Deixa aí seu like. Deixa o seu favorito. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima. Um abraço e falou!